Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Consalga o Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a você esperança em futuro. Ele deseja que você ponha sua fé em prática, fazendo o bem, amando as pessoas em sua volta. Praticando as justiças e dando os mais vulneráveis.